Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje eu vou testar junto com vocês um super lançamento da Ruby Rose esse aqui que é o blush líquido Cheek to Cheek vou contar pra vocês tudo sobre esse produtinho, vou ensinar a forma de usar então já deixa muito like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal se inscreve também se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo a tendência dos blushes líquidos, blushes cremosos veio com tudo do ano passado pra cá e aí várias marcas lançaram, gente, várias opções de produtinhos assim aqui no canal já tem inclusive um vídeo teste utilizando o blush líquido da Visela vou deixar pra vocês aqui nos cards, sou completamente apaixonada praticamente uso ele em todas as maquiagens que eu faço com vocês aqui no canal só que agora eu tenho dois novos amores, novos amores pra poder testar esse aqui que eu trouxe no vídeo de hoje, gente, que é o Cheek to Cheek lançamento da Ruby Rose e eu também comprei o líquido Game On, que é bem parecido com a embalagem daquele da Visela aguardem que vai ter vídeo dele aqui pra vocês mas hoje o foco do vídeo é esse aqui, gente, ó super lançamento da Ruby Rose inspirado aí nos blushes gringos super famosos só que com aquele tracinho, né, que só o Ruby Rose tem bem baratinho pra vocês terem noção, a faixa de preço dele, pelo menos nas lojas onde eu pesquisei tem entre 12 e 16 reais, mais ou menos isso pode ser até mais barato, dependendo de onde você encontrar e esse produtinho aqui, gente, como eu falei pra vocês ele tá super em alta, né, que é o blush líquido e a proposta desse produto, gente, é produzir, assim, um efeito de make mais natural uma make mais leve e essas maquiagens mais glow, assim, mais naturais são bem vibes top model bem vibes, assim, catálogo de modelo que é aquela make mais leve, aquela make mais natural e esses produtos que são líquidos eles acabam tendo muito mais fixação na pele tanto diretamente aplicados, né, na pele como também por cima da maquiagem antes de falar pra vocês que a Ruby Rose fala sobre ele deixa eu mostrar, gente, a embalagem achei super linda eu peguei o meu, gente, na cor Bubble Goom essa daqui ele promete ter efeito aveludado e textura leve tem mais 4 ou 5 cores não vou saber certinho pra vocês mas vou deixar a foto aqui ao lado, tá? esse meu aqui, gente, ele tem esse tom, ó levemente pêssego meio rosadinho, ó esse daqui é o tom dele deixa eu ler pra vocês aqui o que a Ruby Rose fala sobre esse produto a Ruby Rose fala que ele é perfeito pra você que quer dar aquele aspecto corado e natural no rosto proporcionando um efeito de pele mais saudável e viçosa ele possui textura leve promove rápida absorção e pigmentação tem efeito aveludado versátil diz que ele é cruelty free alta pigmentação rápida absorção e ótima fixação a forma de usar que a Ruby Rose recomenda aqui você aplicar uma pequena quantidade do blush nas bochechas usar as pontas dos dedos um pincel ou esponjinha pra espalhar até que o produto, ele fique uniforme vou confessar pra vocês que eu já testei esse produtinho ontem porque eu tava super curiosa pra testar eu amo gente blush líquido assim, eu acho muito lindo muito natural eu comecei utilizando o batom e o BT Velvet como blush e aí começaram a surgir os blush líquidos e eu amei comecei testando a opção mais cara, né que foi o da Bizela mas eu amei agora ter opções mais baratinhas como esse aqui da Ruby Rose e assim, já confesso pra vocês que de cara eu curti bastante o efeito dele só que eu acho que tem algumas diquinhas assim que eu posso passar pra vocês pra auxiliar na hora da aplicação, tá? eu tô aqui com a minha pele toda quase finalizada tá faltando só blush e contorno que eu ainda não apliquei, né pra não interferir no resultado do blush eu preferi não aplicar contorno essa região aqui das minhas bochechas ela não tá selada tanto que ela tá um pouquinho mais brilhosa eu selei só essa região aqui dos olhos então eu vou testar ele com vocês diretamente aqui sobre a base molhadinha vou selar esse outro lado e vou testar sobre a base com pó, né pra ver como é a espalhabilidade dele dar dicas pra vocês na hora de aplicar a primeira coisa que você tem que fazer é agitar bem a bisnaguinha o Birrose fala aqui na parte de trás, ó agite bastante eu vou colocar uma gotinha só porque ele realmente é bem pigmentado, ó esse aqui é o tom do meu você pode estranhar nossa, esse blush tá muito laranja mas não, gente, ele fica bem rosadinho vou pegar aqui com o dedo assim, ó vou tirar o excesso aqui do lado não vem direto pro rosto vou colocar aqui no pontinho da minha maçã e aí vou dar batidinhas circulares, ó aí eu pego mais produto e repito o processo assim eu acho a melhor forma de usar pra você não acabar indo demais com o produto demais e deixando muito chinelada ou manchando a sua pele arrancando a base então eu gosto de vir aos pouquinhos eu vou construindo o blush nessa região aqui, ó das bochechas eu achei ele muito parecida com o gringo que eu tenho muita vontade de testar que é o da Glossier tem até uma cor bem parecida com essa daqui ó, que eu tô usando hoje ó, gente apliquei bem pouquinho ainda ficou um monte de produto aqui na mão ele não seca muito rápido isso é bom e realmente a textura dele é bem aveludada pra vocês verem a diferença que já faz tô achando que ele ficou meio glow assim, não sei se é impressão minha não vejo que ele tem brilho é mate, mas achei que ficou bem glow bem viçosa a pele olha como o blush fica bem mais harmônico do que aquela chinelada e com ele assim você consegue espalhar deixando natural eu deixo em toda a minha bochecha vocês estão vendo pra quando eu sorri ressaltar essa região aqui, ó justamente da bochecha onde eu aplico aí você pode vir pegando mais produto, ó e aplicando pra intensificar a cor do blush assim eu já acho que tá ótimo já tá da cor que eu gosto do jeitinho que eu gosto dá pra aplicar no nariz também pra deixar com aquele aspecto mais escoradinho vou pegar mais um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês, ó coloca de pouquinho produto pra não estragar porque depois que você espalha ele seca ele vai ficar aqui na sua mão então não passa demais vou passar um pouquinho aqui no topo do nariz ó, pra mostrar pra vocês que dá pra conseguir aquele efeito bronzeadinho isso aqui deve ser ótimo pra usar na praia, né? pra ir pra praia com a pele assim bem encoradinha parecendo que você pegou sol bem bronzeada olha só a diferença que faz e aqui o lado sem, né? aqui tá glow por causa da pele com base mas não tem nem comparação, né? esse ar mais de saúde parece até que eu já tô com contorno e tudo do tanto que ele harmonizou acertei demais, gente o tom foi certinho pra minha pele ficou muito harmônico não ficou rosa nem ficou laranja nem ficou marrom eu achei essa cor bubblegum perfeita eu pesquisei, né? antes de comprar pra escolher certinho pra não errar na cor e agora vamos fazer o outro teste, né? pra ver se ele espalha bem na pele já selada com pó vou pegar aqui meu pozinho da Fran e vou selar aqui minha bochicha todinha com pó pra tirar todo esse brilho aproveitando que eu tô com a esponjinha gente, eu tentei aplicar ontem com a esponjinha também dá super certo, tá? funciona muito bem também eu vou pegar mais um pouquinho aqui vou tirar o excesso fazer o mesmo processo não tô sentindo dificuldade nenhuma gente, de aplicar mas eu acho que esse lado aqui pigmentou mais esse lado aqui que tá com pó parece que o pó formou uma barreira e não tá pigmentando tão fácil, né? eu vou ter que usar mais produto pra conseguir esse efeito mais rosadinho aqui, ó mas pra vocês verem como não fica manchado, ó de pertinho ó, gente, pra vocês verem a mesma quantidade de produto aqui ficou bem suave produto usei tudo aqui aqui já ficou mais pigmentado então o que eu recomendo pra vocês? apliquem na pele antes de selar antes de aplicar o pó eu prefiro aplicar assim por cima da base acho que funciona muito mais fica muito bonito também fica muito natural eu tô apaixonada por esse produto já tô louca pra testar o Game On que todo mundo fala bem isso que é maravilhoso também tô apaixonada pelo tic-tic-tic me conta aqui embaixo se vocês já testaram se você tem vontade de testar esse tipo de produto o que você achou do resultado aí na minha pele comenta aqui embaixo que eu quero saber tô completamente apaixonada e recomendo demais pra vocês se você nunca testou blush líquido se você não gosta de blush comece pelo líquido eu acho ele muito mais fácil de aplicar fica muito mais bonito muito mais harmônico dá uma olhada nas cores dá uma pesquisada pra escolher o melhor tom pro seu tipo de pele se você tem pele como a minha assim uma pele bege médio nesse tom mais médio assim mais bronzeado recomendo demais essa cor gente amei achei perfeita sem defeitos Ruby Rose arrasou demais nesse produtinho vou continuar testando posso trazer uma resenha atualizada daqui a um tempo pra vocês deixa muito like se você gostou se inscreve aqui no nosso canal se ainda não for inscrita compartilhe com as suas amigas se gostam de dicas de maquiagem um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau